Glitter Gel, dá pra ver o brilho que ela tem? Não dá, não sei. Ele tem ponta 1.0, ó, a ponta é bem grossinha, o glitter sai bastante, são cores bem lindas, ó, bem, nossa, é muito linda. Outra caneta que eu adoro, essa daqui, Silja Lips, ela tem esse kit, bem bonitinho, porém, 3 cores dela não tem glitter, todas essas daqui tem, do kitzinho dela, mas a azul, vermelho e preta não tem, então elas são um gel sem glitter. Ó, não borra, nada, ó, tá? Essa daqui é muito boa. Essa daqui da Tris, essa daqui é muito bonita também, tem gel bem bonito, ó, roxo, azul e rosa. Olha que lindo. Eu separei também, essa daqui, elas são sem glitter, elas têm um tom metálico. Eu gosto muito dessas daqui, a Noble Metal, da Uniball, bem bonitas. Também tem outras linhas, por exemplo, a Sparkling, que ela tem muito glitter, tem a Neogel, que elas são sem glitter, tem a Pastel, né, que é a Angélico também. Ó, essa aqui é a gramatura 90, então, pro outro lado, nada. Querida, eu separei várias canetas, que eu uso bastante, pra conseguir mostrar um pouquinho também. Bem, essa daqui é a Paper Mate, ela tem uma ponta 1.0, ela é tipo uma canetinha, assim. Paper Mate. Ó. É um conjuntinho bem lindinho, com 12 cores. É a antiga futura, né? Essa outra aqui, é a Uniball, é, signo TSI, é uma caneta apagável, então, ela vem com uma borrachinha aqui atrás, signo TSI. Então, pode escrever, ah, que errei e tal, vai lá e apaga. Não, não apaga totalmente. Tá? Outra caneta que eu gosto bastante, é a P68 da Stabil, ponta 1.0. Eu gosto muito de escrever os títulos, assim, de mapa mental, resumo, eu acho que fica bem bonito. Tem umas cores bem lindas, não é só pastel que tem, tem também as cores comuns. Outra caneta que eu adoro, é essa daqui, Stadler, ponta 0.3, ela é muito fininha. Ó. Ó, tem o corpo triangular, então, eu adoro bastante. Outra que tem o corpinho triangular, que é muito boa, é essa aqui, Tris Liqueu. Ela é bem fininha também, a ponta 0.4. Ela tem uma escrita muito uniforme, gente. Muito mesmo. Tris Liqueu. Ó. Bem bonitas. Outra que é muito boa também, é da Stadler. Também tem o corpinho triangular, porém, a ponta é 0.8. Stadler 0.8. E essa última aqui, eu não poderia deixar de fora. Faber Castell Fine Pen, ponta 0.4. Corpinho triangular. Faber. Quanto menor o númerozinho, 0.1, 0.05, é porque a ponta é menor, tá? Então, é realmente do 0 até, bom, 0, assim, essas coisas que são as pontinhas. Esse aqui de trás, verdinho, é tamanho A4, que é o tamanho universário. E esse daqui é o tamanho A5. Muita gente tem dúvida, né? Então, o A4, gente, é o tamanho de um papel sulfite, ó. Aquele que a gente usa pra imprimir é o tamanho do papel A4. E o A5 é a metade do papel A4, tá? Então, ó, pra vocês entenderem que às vezes eu falo A5, A4, A5. Ó, ele tem essa capinha bem bonitinha, ela é durinha. E aí, por dentro, pode ser pautado ou sem pauta, ou com bolinhas, né, que é o pontilhado. Esse caderno aqui, gente, ele é famoso por poder reposicionar as folhas dele. Então, você tira por esse lado esquerdo e você reposiciona. A gramatura dele é 90. Então, é esse caderno aqui que eu tava usando. Pode escrever que não passa nada pro outro lado, tá? O pessoal me pergunta muito sobre outras marcas similares a esse aqui. A Atoma, gente, ela é a pioneira desses cadernos. Ela existe há 70 anos, assim, ó. Ó, desde 1948 a Atoma existe. É um caderno que vem lá da Bélgica. Então, a qualidade dele é muito boa. É o famoso caderno de disco, né, e tal, que sempre perguntam. Os furadores ainda não vieram pro Brasil, mas em breve virão. Então, fiquem de olho. Você consegue montar o seu caderninho, tal. Pra quem não entende nada por que eu tenho um VADMECO em casa, eu fiz a OAB no ano passado. É, no ano passado? Faz um ano que eu fiz a OAB, mas eu ainda tenho meu VADMECO. Primeiro testar essa daqui, que a folha do VADMECO, ela é bem fininha, né, vocês sabem. Então, qualquer coisa passa pro outro lado. Ó, usei aqui, ó, essa aqui é em gel. Ó, no outro lado, nada. Dá pra usar também essas daqui, Stabilo P68. Tanto a neon como a pastel, né, tanto faz. Mas também não passa, ó, por exemplo. Grifei ali, um amarelinho. Do outro lado, nada. Então, ó, essa aqui é 1.0. Então, essa daqui é super indicada pra quem quer marcar um VADMECO. Lápis de cor não passa pro outro lado, né, gente? Então, pode tacar lápis de cor tranquilamente, ó. Ele fica neon, marca tudo que você quer. E nada do outro lado, tá? Então, uma dica boa é lápis de cor. Pra quem acha essas cores poucas, como eu, eu usei lápis de cor comum. Então, fica bem bonito também. Eu segui os códigos de cores conforme esses meus marcadores. E eu descobri que esse lançamento aqui da Faber também dá pra usar no VADMECO. Então, aqui grifou. Do outro lado, também nada, tá? Ó. Essa daqui é o in gel, que eu mostrei mais cedo. Passei aqui, ó, bastante. Também nada, tá? Então, dica boa. Anó, ok. O caderninho pra Bullet Journal. Esse daqui, gente, é o caderninho da Cícero, gramatura 80. Então, 80, vocês já presumem. 80 não é 90, então aparece um pouquinho. Aparece, mas não passa, tá? Por exemplo, aqui, ó. Dei uma organizada nos Netflix Trackers. Então, coloca aqui a série que você assistiu. Aí você vai montando, vai acompanhando, tá? Eu fiz bastante teste de canetas por aqui. Fine. Ó, atrás, tá vendo? Que não passa, mas aparece. Tá? Então, como eu tenho toque, eu acabo pulando umas folhas. Ó, fiz aqui, pulei, porque fica aparecendo, eu tenho toque. Mas não ultrapassa, tá? E todos eles eu usei, ó. Marca texto, usei estabilo, usei staedler. Todos eles eu usei essas canetinhas, tá? Aqui eu comecei um de finanças, montei, mais ou menos, né? Um planejamento. Peguei a maioria das dicas, né? No Instagram. Ou naquele livro que eu sempre indico pra vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.